O Cluster Paper Province, na Suécia, promove a transição entre uma economia baseada no plástico e a chamada bioeconomia, uma economia responsável do ponto de vista ambiental e social. O projeto é apoiado pelo Fundo de Coesão da União Europeia. Decidi que queria construir os mais belos caiaques do mundo de uma forma sustentável para mudar completamente a indústria. É importante quando as empresas compreendem o valor da transição do plástico para matérias sem petróleo. O Cluster sueco é composto por 104 empresas e por vários investigadores e especialistas. O orçamento total ronda os 9 milhões de euros. Um terço é financiado pelo Fundo de Coesão da União Europeia. Há vários produtos em teste, desde embalagens a material desportivo. A maioria ainda não chegou ao comércio, mas já há empresas prestes a lançarem as novidades no mercado. É o caso dos caiaques, que pelo mesmo preço têm uma pegada ecológica muito inferior às embarcações de poliestireno. Graças a uma impressora 3D, em poucas horas é possível imprimir o produto a partir de granulado de madeira e milho. O objetivo é minimizar o desperdício. Aquelas árvores que estamos a ver ali representam um carbono. Um metro cúbico de madeira contém 900 quilos de CO2. Plantamos cerca de 3 árvores para cada árvore cortada. Na Suécia, os cortes são inferiores ao crescimento anual. Precisamos aumentar o nosso capital florestal. O conceito de bioeconomia refere-se a uma economia responsável, não apenas do ponto de vista ambiental, mas também social. O projeto Paper Province promove a paridade nas empresas. Começa a haver cada vez mais mulheres neste setor. Vemos muitas mulheres a conduzir camiões como este e outros tipos de veículos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau.